Diego! Diego! Pronto, quando quiser. Escuta, eu estou falando. Eu vou te pedir que não me distraia. Você não entendeu o que é a fotografia? É claro. Por isso conquistei meu lugar. Você só abusa de mim porque sabe que eu sempre vou estar aqui para você. Ninguém te obriga a estar aqui. Quer deixar o paraíso? Mas é claro que não, se se refere a este paraíso. Se puder, me alcance. Se puder, me alcance. Se puder, me alcance. Se puder. Se puder. Se puder. Se puder. Obrigado.